Olha, a gente viu duas decisões divergentes, onde o TRE entendeu, no caso de Deltan Dallagnol, que não havia nenhuma irregularidade e o TSE derrubou. No caso de Sérgio Moro, o TRE também entendeu que não havia nenhuma irregularidade e o TSE confirmou a decisão do TRE. É imprevisível como é que o TSE vai agir em relação ao TRE nesse caso. Agora, me parece que o TRE é um órgão técnico, é um órgão competente e se o TRE não viu nenhum tipo de irregularidade, acredito que o TSE deva seguir a decisão do TRE, mas não é 100% garantido. A gente viu isso no caso de Deltan Dallagnol, muito embora fosse o TRE lá do Paraná. Você concorda com o Gani, hein, Zé Maria? Como é que você avalia essa possibilidade? Olha, eu devo dizer que é um pedido que tem bases jurídicas, sim, né? E é um pedido extensivo. Ele pede a impugnação da candidatura, aí depois ele pede, no mesmo pedido ele reforça o pedido de diplomação e depois a cassação do mandato, caso ele seja eleito. Ou seja, garante isso até o TRE. O que me irrita nesse processo é o seguinte, o Brasil é um dos poucos países que tem a justiça eleitoral. Eu acompanhei a eleição nos Estados Unidos e fiquei impressionado, né? São pessoas voluntárias que vão lá no dia da votação, que se inscrevem. É uma situação muito desregulamentada e não tem justiça eleitoral. Aqui nós temos uma justiça eleitoral, um mostrengo, que tem um orçamento até muito forte, 10 bilhões de reais de orçamento para a justiça eleitoral. E é caro, tem um prédio enorme, com um palacete enorme, maravilhoso, no estilo torto, assim. Enfim, eu fico impressionado toda vez que eu vou lá com os tapetes vermelhos que são exibidos lá. E aí, vejam bem, nós temos uma eleição, tá, hoje, podem me cobrar. Essa impugnação, esse pedido de impugnação vai chegar no TSE e ser julgado? Depois que ele tiver, se ele fosse eleito, se ele for eleito, dois anos ali de exercício do mandato. Isso é um absurdo um negócio desse. Como é que pode ser a justiça eleitoral só para isso? Para mim, a justiça eleitoral já tinha que, amanhã, já ter resolvido isso. Aí, ele fica com essa cruz aí na cabeça, ele vai participar da eleição, se for eleito, ele vai ficar lutando contra isso. Aí, depois de estar na prefeitura, isso falando de uma hipótese, é que o assunto chega ao TSE e que o TSE, ah, não, ele errou lá atrás na campanha, não pode ser prefeito mais, já estava no exercício da função. Isso eu acho um problemão para o Brasil. Já que existe a justiça eleitoral, que ela, pelo menos, seja ágil naquele tempo eleitoral, né? Agora, a tese é a seguinte. É claro que ele, vamos dizer, ele pagou por impulsionamento. Só que foi de uma forma diferente e muito inteligente. Primeiro, economicamente invejável, que dá para ser copiado por empresas. O que ele diz? Todos vão impulsionar a minha propaganda. Quem impulsionar mais, ganha um prêmio. Resultado, ele põe todos para impulsionar e ele só paga um, o que ganhou, né? Mas paga. E ganha todos esses impulsionamentos de graça, né? É uma inteligência muito grande. Então, é esta a tese que vai acabar no Tribunal Superior Eleitoral, se ele for eleito. Se ele não for eleito, aí a coisa perde o sentido. Piperno, você acha que há uma instabilidade em torno desses processos, em torno da possibilidade de uma retirada do candidato no meio do pleito? Como é que você avalia esses julgamentos e ações que são movidas? Ou isso também deve partir da responsabilidade de cada candidato entender os seus limites em relação à maneira como conduz a sua campanha, ao que diz sobre o outro e à maneira como impulsiona também a sua figura nas redes sociais? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, o argumento. O argumento é muito sólido, sim. Na verdade, está usando dinheiro para, de alguma forma, conquistar adesões. E não é dinheiro para fazer propaganda e daí alcançar uma exposição da sua mensagem, da sua imagem. Não é isso. Ele está organizando praticamente um bingo, uma gincana. É alguma coisa inovadora, sim. Mas eu acho que dá, sim, para ser contestado do ponto de vista do uso do poder econômico. A segunda coisa é que é óbvio que a figura dele está incomodando demais os demais postulantes porque ele está fazendo sucesso, de alguma forma. Às vezes até para criticar, e na maioria das vezes é para criticar, sim. Mas a gente acaba falando dele um dia, sim, e no outro também. Há setores que estão ainda muito mais incomodados, como aqueles no entorno do prefeito e dos seus apoiadores, e até mesmo daquelas figuras mais ligadas ao presidente Bolsonaro. Porque, vejam, ele, isso é pouco falado, mas ele vai se inserindo nesse campo da direita mais radical como uma alternativa que veio para ficar, mas para ficar de uma forma independente e autônoma, e não para compor com o campo bolsonarista. O momento de compor com o bolsonarismo, eu acho que já passou. Agora não. Agora ele é um outro ator político desse campo. Como é que esse campo vai querer, em algum momento, remover o Pablo Marçal? Qual vai ser o argumento? E como é que você vai cooptar a figura do Pablo Marçal? Ele está ficando muito grande. Se ele quiser, por exemplo, ser candidato a senador em 2026. Bom, mas em 2026 o bolsonarismo já contava em lançar dois nomes fortes aqui para São Paulo, que é saber fazer as duas vagas. Mas não, ele está entrando, ele está se inserindo nisso.